Fala, galera! Donos da... Olha, Donos da Bola. Boa, quase, né? Tudo menos bola. Dia de falar de tudo menos bola. É diferente. Os donos da bola ficam na nossa cabeça. O dia que você virar apresentador, você vai entender. Ah, não tem os donos da bola, mas como tem com bola, tudo menos bola. Tudo menos bola. Você vai ser, tem que ter, né? Você é burro, né? Eu sou o Renato Nalesso, o Cascão. Estou aqui com o Crack Neto. Hoje é dia de falar de tudo menos bola, quarta-feira. E roda a vinheta aí, Boscô. O UOL Eleições. Crack, você cumpriu seu dever cívico ontem, certo? Não. Não tá certo? Não, não. Justificou? A gente não pode mentir. Sim, claro. Eu vou justificar na hora certa. Paga três reais. Três reais? Isso é um absurdo, né? Eu não vou mentir aqui. Ah, eu votei. Mentira, não votei. Não votei e só vou votar quando eu acreditar. Mas olha aqui, o UOL Eleições cobra, invade sessão eleitoral e interrompe votação em Santa Catarina. É um animal da espécie coral. Conhece a cobra coral? Coral não faz mal pra ninguém, bê. A cobra tinha 40 centímetros. Pô, o meu p*** é 40 centímetros. Rapaz do céu, fenômeno, hein? Pelo amor de Deus. Você viu, Gabriel? Não. Já. Vou viajar, mas tem que... Não, não. Fala a verdade. Não, aqueles negócios vestiários, né? Lá no Guadalajara. Merda, mas tudo bem. RBS. Meteoro que caiu em Vacaria, no Rio Grande do Sul. Pesa nove toneladas e tem 1,74m de altura. Você sabia que tinha caído um meteoro desse tamanho lá no Rio Grande do Sul? É, a verdade é assim, né? Meteoro, né? Meteoro. A verdade, eu acho que o mundo, logo, logo, se cair 10 estrelas... Acaba o mundo. Os caras ficam preocupados em ir pra Marte, ir pra casa do p***, gastar milhões e milhões. Então os caras que acreditam em ET, né? É, os caras não acreditam que... A gente não acredita que a gente é chifrudo. É. Sei lá, você acredita? Você é chifrudo? Eu não sou. Eu não acredito que não. Eu não sou. Todo mundo, todo mundo tem que acreditar. Já, já tô no chifrudo? Ah, já, já. Bom, vamos lá. Ig, último segundo. São Paulo libera saídinha de Natal para presos a partir de 22 de dezembro. O que você pensa? Qual o seu conceito sobre essa saídinha dos presos? O meu conceito é o seguinte. Sim. Depende do crime, você pode ter direito. Por exemplo, vamos lá. Um cara que tá preso porque ele... Roubou um leite no mercado. Ou o cara que tá preso porque ele fez alguma coisa... Que não era pra fazer, que não... Ah, mas o cara que é pedófilo. O cara que estuprou. O cara que matou. Vamos lá. Vamos dar dois exemplos. O cara mata o pai e ele sai no dia dos pais. O cara que mata a mãe e sai no dia das mães. Pô, desculpa, é o bom senso da lei. Vamos supor que a gente é preso. A gente é preso porque a gente furtou, roubou uma cesta básica. Sim. Porque os nossos filhos não estavam comendo e... Sacou? Você foi lá e põe, você é preso. Aí você é colocado junto com os maiores... Bandido. Bandido do mundo. O que você vira? Bandido igual. E se você não virar, os caras fazem você. Como você vai sair... Como você vai sair mais cedo que eles? Que quem tem os 30 anos... Eles fazem você fazer coisa errada. Lógico, mas aí os... Mas ninguém vê isso, né? TV tem. Carro em alta velocidade. Derruba muro e invade galvão. Ah, eu vi. Em São Manuel. Eu vou te mostrar. O Bosco vai pôr aí no ar. Porque... É perto da sua casa? Fica a cinco metros da casa da minha avó. Não, eu vi. É um carro branco. Olha lá. É um gol, né? É. Mas o que aconteceu? A polícia tá falando que ele tava bêbado. O cara alegou que era falta de freio. O que você acha que era? Assim, ó. Pela velocidade dele... Podia estar mamado também, né? Não é. E outra coisa. Se você tá com falta de freio, o que você faz? Segunda. É, engata. Você vai sair na quarta. Terceira. Ali ele... Segunda. E aí... Aí não. Ele vai mais rápido ainda. Observatório da imprensa. Ludmilla diz que perdeu patrocínios após assumir sexualidade. Ela disse isso? Ela disse isso. Ah, nosso país é um país de preconceito, filho de... É, né, cara? É. Né, eu acho assim. E eu sou fã da sua dela. Ela disse no Serginho Groisman, em Altas Horas. É, mas eles só vão na Globo. É... O que você acha disso? Eu acho ela maravilhosa. Eu acho ela das maiores cantoras desse país. Gosto dela. Eu acho que quando ela tem a personalidade de arte para assumir isso, casou com a menina que era a bailarina dela. E aí, ela está dizendo que muitos patrocinadores saíram porque ela assumiu isso. Ah, eu acho que ela tinha que falar o nome. Exatamente. Ah, foi fulano, foi ciclano, foi beltrano. Fala o nome. E ela não falou. Não coloca em dúvida aquilo que é verdade. Phil Collins se pronuncia após sua ex-mulher afirmar que ele não toma banho. A mulher dele a falou... Ex-mulher? Ex-mulher. Abre aspas. O fedor de Philips tornou-se tão difundido que ele se tornou um eremita. E quando que ela ganhou de pensão? E ele alegou... E quanto que ela ganhou de pensão? E quanto que ela ganhou dos bens dele? Mesmo ele sendo fedido. Isso. Quando eu não estava namorado, quando você coloca o banho, por que que ela não colocou antes? É, né? Ficou casada com o cara há 200 anos. Philips. Pô, dá pra você tomar banho, velho? Pô, você lavar a cabeça do c**** de sebo? Mas aí ela vê o show, né? É. Aí a hora que o show... Vai saber se alguém não deu. Aí ele era bonito, né? Pois é. Limpinho, né? Eu duvido que na hora da separação... Ah. A Bruna não vai falar isso. Vai falar. Eu separei... Porco pra caramba, porco pra c******. Não lava as coisas. Já vai de falar mesmo. Cascão, você bota a mão no c****. A gente vê, todo mundo fala, você faz assim, ó, e você dá a mão pros caras. Mas pra ajeitar o c****, todo mundo ajeita. Mas ele dá a mão pras pessoas? Não, mas ajeita por fora, assim, ó. Você é por fora? Todo mundo ajeita. É mentira a minha, boto? Mas quem que não ajeita? Quem que não ajeita? Para, Cascão. Você é por... Não, você nunca viu, você faz assim dar a mão pros caras? Não, não, mas eu não faço isso por fora. Não tem problema nenhum. Você não tá falando de mim, eu tô falando de c****. Não, então, mas isso acontece com qualquer homem, cara. Não, ele dá uma... Por que que mulher não pode acontecer? Por que... Não tem essa, né? É porco. Não é, não é verdade, mas tudo bem. Tanque de guerra com metralhadoras e canhão vai a leilão por 2 milhões de reais. Você compraria um tanque de guerra por 2 milhões de reais? Os países mais poderosos e aí, de uma certa maneira, aqueles que não têm dinheiro, têm que comprar de quem as armas? De quem que eles compram? Das grandes corporações, dos grandes países. O cara que tem muito dinheiro, mas... Vamos lá, os países, eles não têm x****, mas têm muito dinheiro. O que eles compram de quem? Da Rússia, Estados Unidos, China. É isso aí. Sabe, então, todo o dinheiro que é utilizado em relação a isso, Eu acho que é um dinheiro que não é bem-vindo. É ruim, mas... Vamos lá, você acha que alguém... Você viu... Imagino que fosse colecionador, que seja um colecionador para comprar isso. Tudo bem, essa é uma questão do cara. Eu não compraria, certo? Mas o colecionador compra. O John Biden e também o Donald Trump falaram de arma. De armamento nesse período. Alguém fala de arma? Não falaram. Não, porque é muita gente que tem grana e que manda nos Estados Unidos. E outra coisa, né, cara? Se você pegar o que morre de gente, aquele negócio de arma, de revólver, né? É uma sacanagem. Eu sou o contrário ao armamento. Portal Terra. Uma notícia legal. Lamborghini leva rim por 500 quilômetros para transplante urgente. Isso está acontecendo na Itália. A Itália está usando grandes carros... Lamborghini. Como você viu isso aí, para transportar, enfim, para acelerar... Para chegar mais rápido, né? Lamborghini, você sabe o que é Lamborghini, né? De Roma a Padoa, são 500 quilômetros. É, faz uma hora e meia. 230 quilômetros por hora, em duas horas. 500 quilômetros em duas horas. Então, e aí, ó, é da polícia, que vai deixar passar. O senhor que conhece lá também tem as estradas que... É, mas lá eu andei muito de trem, para a verdade. Mas a Itália é uma bota, né? Sendo uma bota pequenininha, né, Cascão? Você vê, de uma cidade pode alguém. Você vai para Manaus, como é que eu faço para levar? Vamos lá. Então a gente tem um filho que ele precisa fazer um transplante de rinho, o mais rápido possível, só que ele está em Manaus. E vai sair de São Paulo. E vai sair de São Paulo. Se eu tenho um helicóptero daqui, ou se eu tenho um helicóptero lá, pum, pum, talvez seja uma coisa boa, mas não para o nosso país, né? Dá um Lamborghini lá, o cara assalta o polícia. Um assalto, ou cai num buraco na estrada. E a rua.com, Luiz Ambiel, sabe quem é a Luiz Ambiel? Não. É a eterna garota da banheira do Gugu lá. Diz que já dispensou o Fábio Assumpção e Neymar. Ainda falou que o Neymar não aguenta, não. Ela falou isso aí abertamente. Dispensou, como assim? Dispensou, não quis, não quis, não quis nada com os rapazes. Cara, mas aí o Neymar e o Fábio Assumpção tem que responder isso, né? E eu vou falar o quê? Não, primeiro o senhor pode falar se é interessante. Se eu já não a conheço, como é que eu... Você acha que eu perco o meu tempo para assistir esses... Ela estava na Fazenda. Mas eu não assisto, Cascão. É, ela falou do Neymar, ele fala do Assumpção. Mas foi de sexta-feira que ele fala do Assumpção? Sextou, será? Se for de sexta, ela não aguentou do Assumpção, eu falei. Eu acho que eu falo. Ela falou que o Neymar é... Não é. Não aguentou. E aí, Cascão? É isso aí, valeu, craque. Então se inscreve aí, ó. YouTube.com.br E se quiser ganhar a bola, põe hashtag Tudo Menos Bola. A gente vai dar uma bola autografada pelo Crack Neto aí. Vamos selecionar a pessoa e entregar essa bola na sua casa. Valeu? Um abraço. Faz parte aí, meu p***. Não, infelizmente faz parte. Mas tudo bem. Manja rola. Manja rola. Não, não foi manja rola. Ele sabe que ele já viu. Poxa, que merda. Isso aí é uma coisa... Uma coisa contrangedora. Eu vou dizer o porquê. A gente já tomou banho no Guarani. É. É, só falar a verdade. Passava dove. Passava talquinho. Talquinho. É, só falar a verdade. Mas tudo bem.